Música Não firme agora não que eu estou ficando com você que ela está fazendo É bem ela atrasada, faz hora que ela está aqui Não, mas primeiro eu preciso explicar o que vai fazer Hoje a gente vai fazer arroz de forno O arroz de forno vai frango, cenoura e ovos Ovos? É, vai ovos E leite de coco E os temperos seus, né? E os temperos é os meus Ah, e vai pimentão também, né? Vai pimentão também Legal A gente não achou pimentão vermelho, vai cor verde E aí, o Mando se aprendeu isso aí, Alexandrina? Eu aprendi aqui mesmo São Paulo Foi uma receita que a gente faz em Natal Mas aí a gente vai estar fazendo hoje Natal já está perto, né? É Quem quiser fazer no Natal, a receita já está no ar Mas escuta, e o leite de coco? Então, o leite de coco vai dentro do arroz Tá certo, mas assim, já é da receita? Já é da receita mesmo Não é o seu toque baiano, né? Não, é da receita mesmo Então tá bom Tá bom? Primeira coisa que faz, então? Põe o frango para feventar Mas é o que parte do frango essa aí? Essa aqui é o peito Peito de frango Peito de frango Vai botar tudo isso aí, não? Sem osso Vai botar tudo isso, não? Eu vou Quanto tem aí? Um quilo e trezentos, só isso aí? Só Nossa, é um quilo e trezentos de frango, então De frango, é E aí eu corto assim Vai cortar daquele jeito, né? Daquele jeito, é Aí refoga com os temperos Aí refoga com os temperos Beleza, então tá bom Aí eu já volto a pôr o arroz também para fazer Ah, para fazer o arroz agora? É É porque tem que fazer logo para quando... O arroz é separado, então? O arroz a gente cozinha separado Tá Aí depois que mistura tudo Depois que põe uma camada de arroz Uma cenoura Aí cobre Depois põe outra camada com frango Entendi Aí cobre E depois põe outra camada com o ovo E não vai queijo ralado em cima? Não Não? Não Se quiser pôr, põe Mas eu não ponho É, mas leite de coco já não... O leite de coco já é bom É Pode fazer ele também com legumes E você cobre em vez de pôr o ovo Você cobre com leite de coco Com... Legumes O queijo Queijo ralado Ah, tá Ele fica uma delícia também Tá bom Entendeu? Então vamos ver como é que você faz o arroz, né? Vamos ver Deixa eu ver o meu armário lindo aqui Opa, deixa eu ver também Pegue... Ai, querido Pegue essa panela aqui Essa panela aqui Meu armário lindo Ah, com a do... Essa aqui, né? Essa daí É Isso no armário lindo Vamos passar uma água Porque... Nunca se sabe quem caminhar hoje, né? Nunca se sabe quem andou lá Foi o que, irmão? Não, não importa Não importa Do jeito que tá aí E o seu arroz? Você já explicou uma vez? Vamos contar como é que você faz o arroz É, vamos Você dá uma lavada e deixa ele... Eu dou uma lavada e deixo ele escoando lá Assim? Deixando a água Um tempinho Um tempinho, é Tá Aí depois eu frito ele um pouco Aí depois que eu ponho a água fervendo Aí tu deixa escorrer aí Eu deixo escorrendo aqui Legal Agora aqui eu vou pôr água pra fervir Quantidade não me pergunte, né? Não, aqui tem um litro Depois eu ponho mais um litro Você vai pôndo, né? Eu vou pôndo até ele ficar bom Quantidade certa não é com a baiana Não Mas aí você refoga com o que? Com alho ou com coentro? Com alho Com esse tempero Ah, com o seu tempero, né? Com o seu tempero, né? Com o seu tempero, né? Com o seu tempero é sal, alho e... Alho e coentro tem aqui E um pouco de coentro, né? Ah, já vai fazer agora? Já Ah, eu pensei que tinha que deixar escorrer mais tempo o arroz Não, não precisa Não Enquanto eu recorrer aqui, ele já escorreu aí Legal Eu liguei a panela? Ligou Tá levo, é? Você bota primeiro o tempero e depois o óleo, né? Depois o óleo, eu vou fazer Melhor Calga a sua vontade Opa, vai fazer com banha Banha de porco Esse vai ficar bom hoje Não, esse arroz é uma delícia Agora, essa vai ser daquelas comidas que eu vou repetir, viu, Alexandre? Aham Vai Vai Olha lá, olha o cheirinho Olha o cheirinho Olha o cheirinho Olha o cheirinho Aqui, ó Esse pequeno descoar Olha, não tem mais ainda Ah, refogou foi só um minutinho aí É, só que escoou Mas não saiu Olha lá o tanto de água que saiu Tá, mas o tempero é só um minuto, né? Para mim, para refogar É, é Para não ficar fresco É, senão queima, né? É E esse arroz você refoga até? É, até ele secar um pouco Dá uma secadinha só E a água que você vai colocar, ela tem que ser fervendo ou não? Ah, eu coloco fervendo para ele cozinhar mais rápido Ah, já quando está fervendo Já Fervendo Fervendo Olha, Chico Não chegou a ferver não, mas estava bem quente, viu? Esse aí, o frango deixa cozinhar Deixa cozinhar Sem sal, sem nada Sem sal, sem nada Eu vou ralar a cenoura Ah, é ralada a cenoura? É É ralada, Chico É ralada, Chico Mas você quer ir pedacinhos Não Gente, mas o Zulu me vê aqui, ele começa a chorar É, ele está querendo que eu volte a baiana Ele sabe que é a baiana Mas é só comigo mesmo? É, é só Só vocês agora Ele está aqui meio bonito Vem a câmera e já começa a gritar E o Zulu Vem a câmera e já começa Fica aí Mas aí, para você misturar essas coisas, você mistura elas cruas mesmo, né? É, não Não? Tem que... eu dou uma refogadinha Com os temperos É É, porque como vai no forno depois? É, mas se quiser pôr assim, mas eu prefiro... Refogar É, refogar Já vai pegando o saborzinho do tempero, né? Saudade quando raspar a mandioca E na Bahia vocês tinham cenoura assim, não? Tinha Cenoura assim Tem uma mulher que perguntou se você sabe fazer um... não sei se é um molho com semente de abóbora Já viu isso? Não, nunca fiz, não É, eu falei que você sabe que nem... Aí, nunca fiz, não Porque é coisa diferente A mulher... uma mulher me ensinou a fazer... uma coisa que eu já sei... da berinjela E a berinjela você corta em fatia e põe pimentão, verde, vermelho, amarelo E depois põe a azeitona roxa, a azeitona verde Abobrinha Abobrinha se quiser, mas não Tomate Tomate, mas não precisa pôr... se quiser pôr abobrinha põe, senão faz só da beterraba Da berinjela Da berinjela É E aí você assa no forno e ela fica com gosto de bacalhau Ah, é? É, a berinjela Mágica Hã? Bacalhau de pobre Bacalhau de pobre É, e é uma delícia também Aí põe azeite doce, cobre ela com papel alumínio O que é azeite doce que você fala? Azeite doce não Esse de oliva Esse de oliva É, a gente chamar de azeite doce Ah, na Bahia chamaram de azeite doce? É, é Ah Na Bahia chamaram de azeite doce É, o cheiro é doce, né, dele? Ok, bom, aí você cascou cenoura Aqui eu achei a cenoura, agora eu vou lavar e ralar Vamos lá, Cicco Vamos lá, que você já começa a fazer as coisas É, vamos Secou a água É, você tá secando a água Aí você dá um arroz assim, que é pra ele crescer o caroço Ah, é? É, pra ele ficar sequinho Porque tem gente que fala que não é bom ficar mexendo o arroz Que empapa, né? Não, não empapa nada Ele fica solto, foi uma mulher que me ensinou Ele fica solto Uma ex-patrua minha que me ensinou Escuta, mas daí tem água embaixo ainda? Ó, ainda tem um pouco Ah, ainda tem água aí? Tem, tem um pouquinho Tem um pouquinho de água Um pouquinho Tá certo Por isso que você tem que fofar ele assim Suspende ele, que é pra ele ficar um pouco solto embaixo Ah Que daí ele vai crescendo em cima Então você dá uma mexida no povo aí É, é Não mexendo assim Ele vai suspendendo ele pra cima Ah Escuta, você usa sempre fogo alto, né? É Eu não gosto de fogo baixo não Porque o arroz vai ficando papa Ah Porque vai demorando de secar Tá Entendeu? Quanto mais rápido ele ficar Quanto mais rápido ele cunhar Menos chance de ser papa Menos chance de virar papa ele tem Hum, entendi Entendeu? E é rápido, né? Faz cinco minutos aí Uhum O arroz é Ok Voltemos para a cenoura Vamos ralar a cenoura Vou desligar Porque já tá pronto Aí, como é que você sabe que tá pronto? Então, ó Tá molinho Tá molinho E secou a água E secou a água Beleza É Hum Já tá pronto pra comer Já dá pra comer? Já Rápido, né? Uhum Nossa, não deu Não deu dez minutos esse arroz Aqui Porque a gente vai pôr Eu vou pôr a cenoura aqui Como é que é? Agora a cenoura Você vai cozinhar a cenoura? Sem tempero? Sem tempero Sem tempero? Eu põe só um pouco de manteiga Você vai pôr manteiga? Um pouco de manteiga Tá Vou ir na tela pra ver se eu me encontro Se quiser Agora eu encontro Olha lá, ó Vai se encontrar? Beleza Eu falei com a igreja, não com você Eu pensei que você ia botar os temperos junto Não, não Tempero eu põe no frango Hum, é só no frango Só no frango Esse aí vai ser só margarina e cenoura É Isso aí Você já ligou a panela? Ah, nem ligou ainda, né? Sempre eu fiz molho de tomate antes, natural Agora eu tô cozinhando com molho de tomate Muito bem Mas você não ligou a panela, Alessandrina? Eu não? Não Tá É, eu tô esperando aqui Você tá esperando eu ligar Tô esperando Vou pôr um pouquinho de sal Então o grosso que tem nesse arroz de pão é o frango e a cenoura mesmo, né? É É É os dois É E o ovo que eu vou bater ainda Ah, o ovo, é verdade É Um pouquinho só Você dá uma refogada na cenoura antes, né? É, pode pôr direto Só pra pegar o gostinho da manteiga, entendeu? Entendi Aí, ó E ela vai soltando um salzinho, ó Esse é molho de tomate? É, molho de tomate natural Tá vendo? Agora eu tenho que cozinhar com molho de tomate natural O que é? E sal? Olha o cerveja Não, só tem o molho de tomate só É puro? E coentos Ah Sem coentos Nem sal não tem? Não, nem sal não tem Só tem molho de tomate e coentos batidos Só Só O coentos eu só bato tomate O coentos eu não bato Uhum Legal Eu quero ver o quanto você vai cozinhar disso aí Daqui a pouco eu já vou desligar Quando ele começa a soltar essa corzinha aqui, ó Hum Quando solta a cor na panela Ele já tá bom Tá vendo o caldinho que ele solta aqui? Tô vendo É Agora eu vou deixar aqui O frango cozinhou bem, né? O frango já Então eu vou desligar Já tem uns 20 minutos aí cozinhando Já, né? Eu já vou tirar ele Aí joga fora essa água É, na verdade Se fosse o seu peixe ele não jogava Já fazia uma canja, né? Não, ele fazia massa de pastel Ah é, você falou que ele fazia massa de pastel É, o seu peixe fazia massa de pastel Deve dar um sabor bom mesmo Uhum Pô, vai falar de novo É Por que que ela não faz na panela de pressão? Não, porque isso aqui é gostoso de fazer Não, e pra não ficar muito desfiado também Ah, você quer uns pedaços, né? É Não precisa ficar muito desfiado Eu nem cozinhei o frango na pressão Se não precisa E depois que vai pro forno Ele fica quanto tempo lá no forno? Até fica ele moreninho Ele fica moreninho Então fica um tempinho bom no forno É, um tempinho bom Ele fica durinho E moreninho Mas aí você bota o papel alumínio em cima ou não? Não, não precisa Nada? Não É, cebola e tomate A gente tomava Quando ganhar neném Não sei por que A avó das meninas dava coentro na pinga pra gente tomar Coentro na pinga? É Mas era coentro que ficava de molho na pinga? Ficava de molho Ficava em fusão por cada dia Coentro Erva doce Tudo junto Arruda Será que não tinha arruda também? Tudo junto Ah Lembra aí tudo que tinha nesse negócio aí Que ficou interessante É coentro Coentro Arruda Erva doce Guiné 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 Você conhece o Guiné? Conheço Então Todas as casas tem Guiné na porta Então é coentro, erva doce Coentro, erva doce Guiné, arruda Que mais? E lozna E lozna Você conhece a lozna? Conheço Todas essas De molho na pinga De caramba de molho na pinga Pra dar pra visita Quando chegava E a gente tomava um golinho também Ah, visita Tomava também? Tomava Ah, olha só Nossa Ela dava pras visitas Ah Mas tinha açúcar nisso? Não Não, não precisa colocar açúcar É só a pinga É só a pinga Qualquer dia eu vou fazer Ah, vamos fazer isso aí Gostei Vamos fazer? Vamos Não precisa açúcar Já gostei dessa receita aí E é bom Segundo diz Que pra fechar o corpo Hum Quem será que diz, hein? Quem diz isso? A vó das meninas É Pra gente que ganhar neném Que fica com o corpo aberto, né? Ué Ah, aberto pra sair as coisas que tem É É Não Tipo assim Qualquer energia ruim Já pega na gente Mas então a mulher não devia tomar Mas toma Ué, mas pra quê? Pra ficar com o corpo aberto? Então Mas devia tomar Pra fechar as carnes rápido E fechar o corpo Entendeu? Não, mas eu não entendi Isso aí toma pra fechar o corpo Pra fechar o corpo Mas as mulheres Que acabou de Que acabou de neném Venha neném É Elas ficam com o corpo aberto Ah, elas têm o corpo aberto Elas têm o corpo aberto Ah, então precisa fechar Então precisa fechar Ah Aí toma Essa garrafada Que é mais garrafada Pra fechar o corpo Vamos fazer isso aí Será que tinha mais coisa Ou é tudo isso mesmo? Tudo isso O Guiné Umburana Tem Ai Ah Umburana Aí Ivana É Vai lembrando O que que tinha mais Umburana nós vamos ter que comprar Na feira já, né? Na feira? Nós que lá no Piratininga tem É Mas a Umburana Pode pôr só a Umburana E outro pau Que é mais pau-ferro Pau-ferro? Pau-ferro Isso aí O pau-ferro é aquele da casca branca Que tem uma casca bem branca E a folhinha miúda Eu acho que a O pau-ferro A casca é roxa É Essa que é a casca Rio e Beba Rio e Beba também Ô Ivana Eu acho que você que vai ter que fazer, viu? Porque a sua mãe Não Eu tô lembrando Mas Nessa Ela Pode fazer essa outra Que ela tá fazendo Ah, mas é outra essa? É Ela tá lembrando As rádios também Que fazia Mas a Umburana Naquele tempo Não tinha ginecologista, né? Então Tomava Lavava lá por baixo Com aquele negócio Ah, lavava lá embaixo com isso? Mas não com a pinga É só a Umburana Não, só a Umburana Tá, legal E o cajueiro Entre casco de cajueiro Entre casca de cajueira Você sabe como que é o entre casco de cajueiro? Não A gente vai ter que achar isso aí Onde é que vai achar a cajueira aqui? Eu acho Pode deixar que eu acho O entre casco de cajueiro é assim Você tira aquela parte de cima Aquela pelezinha E depois você tem aquela outra parte Que chama entre casco Entre o tronco e a casca, né? É Entendi Legal Vamos fazer essa A gente precisa ir na vassoura É, eu acho que a gente tinha que passar um tempo lá, viu? É É verdade Jurobeba Jurobeba Lá tinha a fábrica de fazer Jurobeba Jurobeba A cajaça da Jurobeba, né? É aquela que era comercial Que tinha o rótulo assim, não? A Jurobeba? É É Lá tinha a fábrica Mas lá tinha o plantio da Jurobeba Que as mulheres ganhavam dinheiro com isso Colhendo aqueles caixinhos de Jurobeba Sei Colhia quando tava amarelinho? Já não, como que era? Verde também Verde também Amargo que só ele Nossa, meu Deus É muito Muito amargo Eu tô com o filho Tô vendo É muito Muito amargo A gente colhia Eu cheguei a colher também Mas os dedinhos da gente Ficavam que a gente não colocava na boca Se botasse na boca Caria de costas Então amargo Então amargo, né? É Mas o povo põe na pinga também aquilo lá Sim, eu gosto Faz as agarrafadas Eu gosto, né? É porque aqui não Mas na baria tem Eles já vendem essas agarrafadas Tudo pronto Vende assim na feira? É, na feira Nova Soura Nova Soura Tudo que eu faço aqui Nossa senhora Tudo tem, né? Você precisa de ver a feira de Nova Soura Que coisa A gente vai lá Em Nova Soura Se Deus quiser Vamos Eu também tô com isso na cabeça Que a gente tem que ir A gente tem que ir lá Pra você ver que coisa Ok, então esses são os temperos São os temperos Do arroz de forno E vai refogar agora Agora eu vou refogar Vou pôr um pouco de sal Está aqui o sal Aqui, ó Se você não achar muito ruim Botar um pouco de banha Porque você ia botar óleo, não ia? Eu vou Ia Agora eu vou pôr Essa massa de tomate aqui Massa? Isso aí é molho, né? É molho de tomate Eu vou pôr Tempero baiano Ah, agora é o Depois eu ponho no Segredos É Ó Açafrão, né? Não, aqui é Não, esse aí é Coloral 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 Um tantão de coloral Tempero baiano Hoje eu tiro Essas coisas frias daqui Para Sábado não está mais aqui Para ficar bonitinho No filme, né? Aham E aqui está muito coisa de Você botou já? Já Coisa de pobre Agora deixa eu achar A pimenta do reino Aqui a pimenta do reino Uma pitadinha, ó É, mas aí cada um coloca O quanto quiser, né? Vai uma Hum Uma colherdinha de banha de porco E aquela banha que eu te dei Você já usou? Ainda não Eu estou esperando Acabar essa aí, né? E o porco? Pode ser Olha, umas duas colheres de banho de porco Ei, Chica É Chica, comecei É mais saudável, Alexandrina Eu digo, eu sei E as caminhadas? A caminhada, não Eu estou fazendo assim Eu vou lá no ponto do ônibus Busco o Murilo Porque o Alô está vindo de ônibus Aí eu vou lá buscar ele Todo dia? Todo dia Então pelo menos está saindo de casa, né? Lembrar que existe um mundo lá fora, né? Um meio e metade de caminhada, né? Lembrar que existe um mundo além do fogão Além do fogão Não, mas hoje eu lembrei bem Que até dançar eu dancei É Já fui na feira Já foi na feira Já andou também Já andei Hoje eu lembrei bem, Chica E nas assadeiras, no fundo das formas, você passa alguma coisa? Não, não precisa Não? Ah, já tem muito óleo em tudo Esse caldinho, né? Vai descer para a frigideira Certo Oi, Baiana Oi Mais molho É, mais molho Oi, Elta Mal? Tudo Não te vi a semana inteira Não me viu? E o que é o cardápio hoje? Hoje é arroz de forno Ah Ah Vou mais um pouquinho de sal Hum, Chica Mudou o gosto mesmo a banho de porco Ah, agora você viu, né? É Tudo feito com banho de porco é muito mais gostoso, gente Mudou Mudou o gosto mesmo Vai ficar bom, né? Nossa Tá bom Tá bom para mais de merda Como é tomate natural Pode abusar, né? Pode, é Que não fica forte, né? Mas aí não tem sal aí também, né? Não, não É para ele ficar bem suculento, o frango Quer experimentar? Não, quero experimentar quando tiver frango Eu não estou com fome Dá para esperar Vou arrumar aqui Ah, tem o ovo ainda, né? Esse ovo é cozido? Como que é? Não, o ovo você bate que nem pode fazer um bolo Ah, bate igual a cebola É, igual a fazer bolo Não suja o meu lugar Tá bom Ok Então ficou uns 10 minutos aí refogando É Uhum Mas porque o O coisa já estava cozido, né? O frango O frango, sim, claro Só para pegar o gostinho Você vai levar a cenoura? Não Primeiro a gente Primeiro monta o arroz Ah, você não vai bater o ovo agora? Não Primeiro eu vou pôr aqui para montar o arroz Olha como eu estou organizada Estou vendo Estou gostando de vir nos Parabéns, viu? Olha, você fica aqui Olha, ele gosta que esse cheiro Está bonito, né, Valdomiro? Muito bem Olha que menina prendada, viu? Se eu soubesse Eu tinha casado o arroz com ela Olha, olha, Valdomiro Você está escutando essa, Chico? Você não tinha assistido na segunda vez, né, Nino? Já vim direto para cá Eu sei Você não ia Olha, deixa eu ficar quieto Porque Sua voz está muito melosa, Valdomiro Peguei, né? É Peguei Essas coisas assim Ele tem que falar com carisma, né? Carisma? Carismático Pode ficar falando topo Que topo? É, pô Eu soube assim Eu tinha casado antes com ela Opa, não que isso? Fala macio, né? Fala macio, pô Estou mexendo com a fêmea Não está mexendo com o macho Deixa eu pôr Pulei com pouco Fermento? Vai, um pouquinho Ah, e farinha de trigo também? Também Nossa, olha que a gente É É pra crescer, né? Agora eu estou entendendo Se é arroz de forno É uma torta de arroz Não, é arroz de forno É pra crescer isso mesmo? Não, o ovo não ficar grudadinho no arroz Viu, Chico? Como que é? Ainda não vi nada É pro ovo não ficar grudado no arroz Eu posso tirar isso aqui? Pode, né? Pode Todas essas coisas aí que não precisa pra nada É só pra equivocada, hein? Essa é É, essa daqui também pode tirar Ok Agora eu vou pôr uma camada de arroz Mas por que você já não bate o ovo? Não, porque o ovo tem que bater e já pôr, Chico Ah, não pode? Pôr Chico? É Para de dar palpite, Chico Para de dar palpite, Chico Você tem que falar isso no vídeo Pra dizer que o Chico não é um rapaz inguidorado É um rapaz culto E aí, você bota uma camada de arroz Uma camada de arroz Uma de Uma de frango Frango Uma de cenoura Uma de cenoura Outra de arroz Oi, Chico, espere Não vou falar mais nada Eu não vou abrir a boca Olha cá, Chico E aí? Você tá filmando, Chico? Tô Por mim misturava tudo Eu pensava que o arroz de forno era um negócio que você misturava tudo Não, senhor Aí não sai arroz de forno Vai sair um arroz misturado Agora a cenoura Agora a cenoura Acertei Agora você acertou Olha Então você falou que dá pra voltar uva passa Só que você não gosta É, dá pra pôr uva passa Você não gosta de misturar doce no salgado, né? Pelo jeito Ah, não fica Fica legal Mas o certo mesmo Em vez de pôr uva passa pode pôr banana da terra Ah, é? É Nanica não pode? Ah, não é bom A banana da terra Ela não é tão doce, né? É E por último arroz O arroz E o coco Ah, e o leite de coco ainda O leite de coco em cima do arroz Nossa, é complicado isso aí, hein? Não é não Não, quer dizer, é complicado que assim tem muitos ingredientes Mas você vê que fica tudo baratinho É Entendeu? O peito de frango não é caro Tão caro O arroz não é tão caro Nada é tão caro, né? Nada é tão caro Falou carisma, né? Falta o quê? O carisma do Valdomiro é de graça Né, Valdomiro? Dicono, não filma essa parte não, por favor Qual parte? Carisma? Carisma Ah, mas eu sei que pôr o seu assunto, cara Eu tava quieto aqui Nós tava falando de caro E você veio com carisma Ó, ó, ó Agora você arruma ele aqui Pra poder caber o ovo Ah, mas então o ovo é uma cobertura O ovo é uma cobertura Ah, por isso que você falou que tem que ficar moreninho É Você vai fazer igual se fosse um bolo aí Coloca em cima É Massa de bolo É Ah Não é muito trigo Só umas duas colheres de trigo só É Tem que ver quantos ovos, né? É mais ovo que trigo, é isso que você tá falando? É É um omelete Nem vou falar nada Eu nem vou falar nada O povo fica louco comigo Eles falam assim Cala a boca, Chico Cala a boca, Chico Cala a boca, Chico Tu também Olha Olha, olha Aí vai metade do vidrinho, né? É, metade porque é pra um só Se fosse a forma, olha Se fosse a forma grande Aí era um vidrinho desse Quando eu faço por natal Que eu faço numa forma bem grande Entendeu? Agora aqui eu vou arrumar outra Pra quando bater o olho Já bate tudo de dentro Bom, agora vai preparar os ovos Agora eu vou preparar os ovos Eu não tenho tirador de gema Vai no mesmo Tá limpa, viu? Ah, mas é separado? É Ah Primeiro bate a clara Ah, bate a clara em neve Então É, primeiro bate a clara Uma vez eu já tive um Uma coisa de tirar a gema É bom? É Porque você põe e não precisa pôr os dedos Porque aqui a gente põe assim Nos vão dos dedos Pra clara sair É Mas com o tirador É automáticos É Quantos ovos você tá vendo aí? Uns quatro? É três pra cada Três pra cada forma É, dessa daqui Desse tamanho É, desse tamanho, sim Então você bateu a clara em neve Bati a clara em neve Depois jogou as gemas Depois jogou as gemas Agora eu vou pôr umas duas colheres de trigo E um pouco de fermento Mas aí você coloca sal aí também não? Um pouquinho Porque senão vai ficar Mesmo que ele fique fino, ó Mesmo que ele vai ficar em cima Ele vai ficar sem sal A parte de cima Ah, fica com menos sal É Olha o fermento É, um pouquinho, né? Só um pouquinho Não é muito não É, não Só um pouquinho E agora uma pitada Tem que deixar Ok Tá vendo? Uhum Vem aqui, ó Agora deixa eu acender aqui Acende o forno Naquela temperatura de sempre De sempre, é Com o grill ou sem grill? Se quiser pôr o grill pode pôr, né? Se não Vamos lá Feito Temos de acordo com o calor E aí Tá aqui não? Não Não dá para não É Bom, então agora Esperar ficar pronto Comer E dar os abraços para a turma Ou você quer fazer mais comida? Eu não Você esqueceu que hoje é domingo? É mesmo Ah é, hoje é dia de ver o padre sertanejo Ah, hoje vai ter? Hoje tem Que hora é, meio dia? Não, é duas horas Ah, duas horas eu não vou ficar não Duas horas, você precisava de ver Eu já vi na internet Você já viu ele? Já Você precisava de ver Ah, mas ele não faz meu tipo não Ah, já Ele vem e faz assim Ele não é filho de Deus Quem falou isso aí? Não, o padre Ah Se você dizer que ele não fazia esse tipo Ele ia falar assim Ele não é filho de Deus Ah, ele ia falar, né? É Ah, mas ele fica lá tentando os outros Porque aquilo lá é tentação, né? É ou não é? É pra sonhar as velhinhas Não é? Ou então? É uma tentação mesmo É Só dele usar aquela calça Aquela roupa toda apertadinha E começar a rebolar Pronto O padre Eu acho que qualquer dia eu vou lá fazer uma confissão com ele O que você vai confessar pra ele? Deixa eu dizer Perguntar pra ele o que é pecado O que é pecado O que é pecado? Você vai dizer assim Mas como? Isso é pecado Isso é pecado Não é Não é Dançar é pecado Se vestir de maneira Desse jeito aí é pecado Aí não é Não é, padre Matar a presença de fome Já tá Mas você tá com fome Ô filha, mas você tá com fome, filha? Eu não tô Eu acho que você tá com sono Tô com fome Tá com fome? Mas tem que comer hoje, não? Tem banana aqui, filha Quer comida, filha? Como, filha? Tem banana? Não, não quer banana não Eu quero arroz Ela já quer arroz Daqui a pouco Você quer o melhor, né? Eu quero Daqui pra pouco Daqui pra pouco Você chega lá Daqui pra pouco Tem daquele feijão ali Amarelinho Tem É uma delícia, né? Nossa, é O amarelinho é bom O pai das meninas plantava muito desse feijão aí Como é que chamava o amarelinho? Não Feijão enxofre Ah Tem nome Lembrei Agora eu lembrei Feijão enxofre Mas não quer dizer que veio lá de baixo Mas é da mesma raça aqui, ó É da mesma raça, né? É da mesma raça O chão aqui é feijão enxofre Eu acho que esse vai ser bom também Tem esse daí Que é o rosinha E tem o vermelho forte Que é a mesma raça E tem o feijão enxofre Mas eles são... O sabor é parecido? É, é parecido Agora que eu lembrei Agora que eu lembrei O pai das meninas adorava plantar esse feijão enxofre Feijão enxofre É Você sabe o que é enxofre, sabe? Enxofre é aquele negócio que tem lá no... No fundo da terra, né? Não, é uma pedrinha Eu sei Mas não é o negócio que tem no inferno? Não, menino Você não sabia? Tem enxofre? Sim Tem enxofre? Enxofre, é Sim, é? É Não sabia dessa É, sim No inferno tinha enxofre Sim Enxofre, eles dão pros gado lá na Bahia dá pra gado E dá pra cachorro Pra quê? Pra cair carrapato Pra cair carrapato? Você toma? E sai o pelo Come? Uhum Não, a gente raspa assim, põe na água e dá pra eles Põe na água É Não, mas é sério E põe também no feijão pra não dar bicho Ah, coloca o enxofre no feijão pra não dar bicho É Legal Uma pedrinha de enxofre Não, mas é sério O enxofre tem nas entranhas da terra Porque naqueles lugares que tem vulcão Hum Tem enxofre Sai de lá do fundo da terra, é Ok, então nós vamos esperar Vamos esperar a sala Ele já tá assando Olha esse daqui Já tá querendo subir, né? Olha aí, ó Beleza Ele fica assim, cheio de quadrinhos Mas não tá bom ainda Beleza Vou fazer o suco que vai aqui pra nós Eu tomo Ah, oi tá bom tá quente né é quente é mais frio né é mesmo né não dá nem pra sentir o leite de coco direito né mas tá bom viu tá tá uma delícia gente olha gente arroz de forno da lexandrina com leite de coco e uma coberturazinha de ovo com farinha né farinha põe duas colheres de farinha de trigo e uma pitadinha de fermento você sabe o que que eu acho que combinava aqui ele chama o palpiteiro um camarãozinho não combinava a gente não pensou muito bonito né mas frango não pode pôr no camarão não eles brigam eles brigam então vamos pôr só o frango porque aqui é só frango mesmo ela falou que de vez em quando ela coloca o papassa acho que no natal né para ficar com gostinho de natal gente olha é muito gostoso esse negócio quente imagina isso aqui frio já tá bom pelando assim ó que não dá nem é porque tá muito quente a gente são golosos a gente não sabe esperar criar então nós vamos fazer o seguinte nós vamos dar os abraços para vocês os recados e depois a gente volta aqui depois a gente volta comer você tem a sua lista de abraço aí não cadê a hoje eu é essa semana eu não anoto não anoto nada eu vou mandando junto com o seu mas eu vou mandar primeiro vou mandar para um abraço para a dona nadir lá em são paulo e alívia que é uma menininha de três anos que está me chamando vamos assistir o vídeo o vídeo da lei ela está me chamando de lei e a a dona nadir e alívia que é toda a sua família que deus abençoe e é aquele rapaz a gente encontrou na feira um cara que chegou na alessandrina falou baiana não sei o que tá da tá é vanderlei vanderlei um abraço vanderlei para você que estava lá na feira que deus te abençoe gente então depois dos abraços da alessandrina eu tenho que pedir desculpa mais uma vez porque eu não consigo responder todos os comentários então é vocês não se sintam excluídos mas é porque não dá para conversar com todo mundo também né e outra coisa o pessoal tá cobrando a gente do da festa dos 100 mil mas assim cada vez que a gente se encontra já é uma festa assim a festa é todo vídeo né mas eu tô brincando gente vai ter uma festa agora dia 16 nós vamos fazer a festa de cosme e damião essa vai ser uma festa então vocês consideram que a festa dos 100 mil vai ser a festa de cosme e damião beleza vai ser aqui na minha casa quem quiser vir pode estar vindo e eu esqueci essa semana a daiane ligou para mim a daiane eu tô mandando um abraço para você e a sua família e pra lana piovani é ela ana piovani e todas elas que me ligou um abraço um abraço para ana piovani que a gente não esquece dela não esquece de todo mundo só esquece o nome não esquece o nome porque a sua cabecinha aqui não dá se fosse nome de comida ela lembrava pois é gente agora os abraços para o pessoal que eu fui anotando que vocês pedem para mim né então para anita de tiradentes minas gerais um abraço a rosângela de claudio minas gerais um abraço a sara lima de macaíba rio grande do noite um abraço aline a ana e o adil de porto alegre um abraço a daiana ea angela de recife pernambuco abraço daniel esposa da daiane que trabalhou junto com o valdomírio em taubaté um abraço o valdomírio tinha que tá aqui né qual lembra esqueci de falar pra ele gente a rosa da vila mariana de são paulo um abraço o alessandro justino de goiânia goiás um abraço a época fonseca de rondônia um abraço e o franklin de floriano piauí um abraço pessoal quem quiser continuar contribuindo com a casa alexandrina os dados vão aparecer no fim do vídeo depois dos créditos depois de tudo ela tem mais coisa aqui essa moça aqui dessa loja aqui ó alexandrina lembrou de alguma coisa que você quer eu lembrei do roninho rosiane rosiane que trabalha na na criativa moda jovem de são josé dos campos é um abraço para rosiane que trabalha na criativa moda que a gente foi lá ontem e ela foi muito legal com a gente um abraço para todos vocês dessa loja criativa moda um abraço opa você tem que dar um abraço um abraço rosiane que deus abençoe a vocês tudo gente obrigado por tudo gente até a próxima um bom final de semana um domingo maravilhoso pra vocês e que deus abençoe a cada uma que eu estou pedindo pedindo para o divino para eterno abençoar vocês tchau gente tchau gente até a semana que vem né é isso aí agora vou acabar de comer olá pode o criançada pode vir pode vir lá o que vai liberado por dentro daqueles assim que o meu peguei o seu né na mãe vai aparecer só a sua bola você não tem problema é aparecer não não a nossa amiga vai lá a mais para aparecer então é a gente todo mundo e aí 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 Legenda Adriana Zanotto